Fala pessoal, estamos hoje aqui com mais um vídeo de bandas e cantores, hoje aqui na estrada do Brasil aqui com os ônibus das bandas de cantores, hoje estamos com Mara Pavanelli, mais uma forrozeira aqui da hora, que legal aí, uma rocha, um forró danado, muito linda, esse ônibus aqui foi feito pelo nosso amigo, nossa amiguinha aqui do pedaço, o mais caçula do pedaço dos parceiros aqui, foi o Moisés, então vamos sair daí, deixa eu ver aqui, vamos ver como é que está aqui, vamos ligar o bicho aqui né, vamos lá, saindo aqui, deixa eu ver para onde eu vou aqui, para a esquerda, vamos mostrar o busão, o negócio aqui é mostrar o busão, estamos saindo de Itatiaia, vamos até Lorena pessoal, agradecendo a todos os nossos parceiros aí, isso aqui foi o Moisés que fez esse ônibus, mas temos ainda o Fábio André, que faz as lá do sul né, as esquias lá do sul, das bandas do sul, e os cantores do sul, do sul do Brasil, e temos o Felipe Alves, também faz para nós aqui, e o Adriano Nogueira, também é do canal, da empresa Adave Express, do canal Extreme Game, e o nosso amigo Felipe Alves, é do, da empresa Express Tavares, e tem também o seu, a sua loja de, de esquis, que vende né, para a turma aí, quiser rodar com as esquias aí, bonitona aí, nos seus, seus ETS aí, é, Felipe Alves Esquis, Felipe Alves Esquis, Felipe Esquis né, mas é do Felipe Alves, é lá da Express Tavares, eu deixo na descrição, se alguém quiser alguma esquia, é com ele, ou se não, Adriano Alves, Adriano Nogueira, eita, desculpa aí pessoal, aqui é o primeiro vídeo, que eu estou fazendo hoje, já está meio travado aqui, deixa eu dar umas batidas na cabeça, então vamos aí, brincadeiras aí, vamos aí, isso aí pessoal, todo dia tem vídeo bom aqui, vídeo, de cantores, e, opa, e bandas aqui, Cachoeira Paulista, cantores e bandas aqui, no busão deles, aqui, nas estradas do Brasil, hoje nós estamos na Dutra aqui, vamos lá, saindo aqui de Itatiaia, chegando ali, em Lorena, quantos quilômetros? 151 quilômetros, com essa, linda, morena, Mara Pavanelli, cantar muito, vamos aí pessoal, e, é isso aí, se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam aqui no canal, que todo dia tem vídeo novo, aqui ó, saímos aqui da, do limite de estados aqui do Rio, e estão chegando em São Paulo agora, aí, aí São Paulo, aí, deixamos o Rio de Itatiaia, né, pelas Nova Dutra aqui, é isso aí pessoal, se inscrevam aí, deixem seus likes aí, para animar o povo aí, tirar mais uma fotinho aqui, animar o povo a fazer mais aí, nossos amigos aí, nossos parceiros do canal aí, que, sem eles o canal não funciona, viu pessoal, oi, é, nós estamos mais com o Léo, né, o Léo está meio de folga agora, está meio afastado aí, por um problema de trabalho, né, então, teremos agora, quatro parceiros aqui, que fazem esquis, né, que é o Fábio, Fábio André, Felipe Alves, Adriano Nogueira e o Moisés, o Moisés está meio de vagarzinho também, mas continua no canal, esse daqui é um esqui que ele fez aqui para mim, e estava aí, então, vou colocar hoje, agora precisamos fazer mais, né, o Moisés, volta para nós aí, volta para nós, é o seguinte, se vocês precisarem de, vocês que gostam do canal aí, gostam de ver assim, os cantores aqui no fusão deles, é o seguinte, vocês podem deixar na descrição aí, tal, alguns recados aí, vocês podem pedir aí, algum cantor que você queira aí, tal, da sua cidade, que o Brasil é muito grande, né, gente, muita gente não conhece, pessoal do sul, pessoal do norte, do nordeste, e aí, se indicando, muita gente vai conhecer, né, vamos aqui direto, então, é isso aí, pessoal do sudeste, eu sou daqui do sudeste, né, eu não conheço muitos cantores do nordeste, do nordeste, né, então, é isso aí, vamos em frente, então, está despontando muitos cantores aí, aqui também tem de tudo, sertanejo universitário, sertanejo de raiz, tem de todo tipo, tem Lua Santana, Cristiano Araújo, Milionários da R.P.D.A. aí, temos muito, muito aqui, tem Ludmilla, temos Vingador aí, temos Axé, temos de tudo aqui, temos vários vídeos aí, para vocês se divertirem, então, vamos hoje aí, com Mara Fabanelli, com o seu forró, dez, né, meio arrocha, meio papá, né, então, é isso aí, vamos lá, está faltando QuantKM aqui, oitenta QuantKM, é um vídeo curto, né, volta para nós, Moisés, para fazer esqui aí, mas temos o nosso parceiro muito competente também, que faz uns esquis maravilhosos aí, que é o Felipe Alves, que eu falei, Adriano Nogueira, e o Fábio André, que fazem esquis muito louco, cada ônibus aí é mais bonito que o outro, né, então, é isso aí, e quem quiser trabalhar de alguma empresa dessas aqui, é só, é, tem duas empresas aqui, três empresas, a TTC, que é do nosso amigo, amigo aqui do canal, aqui, o Felipe Lopes, que é muito legal trabalhar lá, empresas virtuais, e a Expresso Tava, também, que é do Fábio, do Felipe Alves, que também fornece esquis para nós aqui, lá você vai trabalhar com essas esquis também, aqui, você pode ir, toda semana, tem uma esqui grátis para você jogar lá, entendeu, ou até duas às vezes, né, então, se você quiser vir, quiser alguma esqui dessa aí, você compra ou vem trabalhar com nós, né, e o Adriano Nogueira também, lá você vai ter essas mesmas oportunidades, e o Adriano Nogueira também, não é o que você vai querer, né, aquela que vai sair no bolo lá, vai ter uma votação, né, por toda semana, né, aí põe lá umas umas para votação, aí você depois vai esqueço, mas o importante é mostrar aqui, a cantora Mara Pavanelli, vamos aí, Mara, só não arrocha aí, eita, segura aí, mano, eita, tá chegando ali, nosso amigo, amigo, nosso amigo Mineiro, tá chegando por ali, hein, vamos ver se eu tenho, chegou até o final lá, antes do, olha a metralhadora aí da, da vingadora aí com a Mara Pavanelli, vamos aí, tá faltando 43 quilômetros, estamos a 134 por hora aí, acesso de velocidade, vamos segurar um pouquinho, aqui no mapa RBR, que logo, logo tá saindo aí, as atualizações aí, pessoal, vamos aí, vamos em frente, eita, nada, isso tá aí, Mara Pavanelli, e as atualizações do RBR vai sair, porque vai ficar muito bom aí, o mapa é muito bom, Wagner já deu coisa, mais um vídeo lá, vai ter umas atualizações do ETS aí, por isso que eles estão, eles estão, eles estão segurando um pouco, né, mas é isso aí, vamos aí com Mara Pavanelli, então, aí esse mapa é muito legal de jogar, faltando 19 quilômetros pra chegar, aí na perna nós entramos à direita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso aí, vídeos curtos, né, hoje vai ser um vídeo mais curtinho, aqui com o nosso ônibus DD 1800, tá, da Scania, com 730 cavalos, duplo deck, 8x2, muito louco mesmo, chegando em Lorena, hoje nós vamos parar, ali na frente, onde, olha o que a carreta faz aí, eita, nós vamos parar ali na frente, junto, na rodoviária, já vou me despedindo aqui de vocês, deixando um forte abraço a todos, se inscrevam, e aqui todo dia você vai ter vídeos novos aí, está aí pessoal, vamos parando por aqui, perto da rodoviária, aqui, da polícia aqui, até a próxima, falou!